E aí DJ Thiago Mendes? Solta essa porra, vai! Calibou, 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 Calibou! Calibou, 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 Calibou! Sou o Calibal, Calibal, Calibal Sou toda cor verseia do mundo ela sempre da aula na pica cai, desliza cai, desliza Ai, desliza Ai, desliza Ai, desliza Ei, DJ Thiago, solta essa porra, vai Eu tô da cama do mundo, ela sempre dá aula na pica Ai, desliza Ai, desliza Ai, desliza Ai, desliza Ai, desliza E aí, DJ Thiago, solta essa porra, vai